Então, começando aqui a aula, mais uma aula de letiva do curso de A Felicidade das Palavras, da classe da EC, do Laird Ramos. Alguns informes antes de começar a aula de verdade, né, eu pedi pra vocês sugerirem algum anime pra mim trabalhar após do Entre Linhas Pontilhadas. Ninguém falou nada, e eu escolhi um anime aleatório que eu achei que era válido que eu não tinha visto. Acho melhor pegar coisas que eu não vi ainda, e achei que é uma oportunidade pra eu ver também. E eu resolvi pegar um que não seja japonês também, pra não ficar nos clichês e nas retóricas japonesas. Não que seja ruim no anime japonês, é bom, mas tem algumas coisas difíceis de fazer. Até pensei em pegar um que eu tava começando a ver agora, só que ia ficar meio complicado, porque é um anime de um clube, eu vejo mais episódios por semana do que eu trabalharei em aula, né. A aula seria apenas um episódio, e eu veria dois por semana por causa do clube, então não vale a pena. Eu tava vendo a Netflix do meu irmão lá, emprestei a senha dele, tem uma olhada em geral, assim, uma olhada panorâmica nas animações em geral. Vi alguns episódios aleatórios de alguns animes que eu pensei em trazer, como Oriquim Morte, como aquele do Horseman, alguma coisa. Eu não fico com a cara do Henrique Morte, sinto muito, mas não é meu tipo de animação. Não que seja ruim, mas simplesmente não é meu tipo de animação, pode ter várias coisas legais lá, mas... Simpsons é legal, Soul of Parc é legal, mas eu não consigo, sabe, é uma coisa particular, eu não sou... Fua desse tipo de estrutura de... Sei lá, dessa estrutura de história, né, desse modo de contar história. Embora eu gostasse pra caramba de Simpsons e tal. Rick Morte lembra bastante, né, esse mesmo estilo, posso dizer assim. Eu criei um anime de verdade, né, de verdade, entre aspas, é um anime mais maduro, um anime que desce pra debater coisas. E eu encontrei, entre linhas pontilhadas, que foi o anime que a gente trabalhou durante 7, 6 episódios, eu encontrei um anime que gostei de ver, gostei de trabalhar coisas nele, temáticas internas, e eu escolhi um outro. Só que esse outro tem um defeito, ele tem 9 episódios, primeira temporada, não sei se vai ter segunda, mas tem 9 episódios e primeira. Tá no título do vídeo, aí você já sabia o que anime que é. É um anime que é baseado em LOL, né, Legend of Leagues. Eu não jogo LOL, eu não conheço a Lore, que é o plot, o enredo, a narrativa mítica de LOL. Mas eu fiquei curioso pra ver esse anime porque me chamou a atenção a capa dele, achei interessante a cor, né, do cartaz, pode dizer assim. E daí eu falei, ah, vou dar uma olhada e ver se ele vale pra mim trazer aqui pras aulas como se fosse um anime mote da próxima, pode dizer assim, segundo trimestre, né, entre aspas, né, ou do próxima... Não tem aulas, as próximas aulas, né. E eu escolhi a Arcane. Arcane é, então, esse anime steampunk, que é um anime steampunk. Essa é uma das coisas que eu tenho que trabalhar já no conceito do anime, né, é um anime steampunk, totalmente steampunk. Acho que LOL deve ser em steampunk, eu não sabia que LOL era steampunk, ou só seu anime é ou não. Mas tem uma coisa que é uma cultura de visual, além do visual de estética, é do próprio cenário mesmo. Quando você pensa em cyberpunk, você pensa em universos tópicos com grande tecnologia, com cyborg, robô, android, internet, conexões rápidas. Olha lá que assim, The Shell, né, cyberpunk. Ou Blade Runner, que também eu posso entender como um cyberpunk. Um mundo que é extremamente tecnológico, avançado e, ao mesmo tempo, é decadente socialmente, né. Cyberpunk tem sempre favelas, periferias, violência, muito militarismo, muita tecnologia, às vezes também sexualidade. É um mundo de anarquia, normalmente, é um mundo de corrupção. Então, o cyberpunk pega muito pro lado da política, da corrupção, das grandes corporações, do capitalismo anarquista, os capitalismo anarco-capitalistas, né, capitalismo selvagem. E do movimento mais punk, sabe, o cyberpunk, ele vai pro punk mesmo, tá ligado? Já o steampunk, o steampunk é uma coisa mais, assim, século XIX, começo do século XX. Mas século XIX, naveia, assim. Na era do vapor, na era das engrenagens, na era das engenhocas, dos moinhos, dos navios, começando a se tornar tecnológico. Não é uma tecnologia high-tech de computadores, celulares, que nem a gente viu nos cyberpunk, literalmente. Mas é uma tecnologia mais, assim, mecânica, tipo assim, robótica, no sentido mais mecânico possível da palavra. É maquinal, é muito maquinal. E a vapor, sim, né, o vapor é metal. Então, é steampunk, também chamado de vaporpunk. Ou seja, a era das máquinas a vapor, ou do metal, das engrenagens, da primeira revolução industrial em geral. Então, aquele cenário decadente, urbano, periférico também, sujo, ao mesmo tempo injusto, mas com uma... um pouco mais de, sei lá, classe. É um pouco, pode dizer assim, lembra muito uma nobreza decadente, pode dizer assim, roupas bufantes, roupas mirabolantes, um vestuário colorido, por vezes, assim, uma estética clássica, com roupas engomadas do século inglesa, né? Normalmente, o steampunk é baseado na Inglaterra, são roupas inglesas, um estilo mais 1900, 1800, alguma coisa. Essa transição da era da Revolução Francesa em diante, né? Que é a era da Grande Revolução Industrial mesmo. E Arkane é isso. Eu adoro steampunk. Eu adoro cyberpunk também, eu adoro steampunk. Sim, sou fã de punk em geral. Mas enfim, eu gostei da estética do anime, eu gostei da narrativa do anime, eu achei um anime lindíssimo, muito bem animado. Arkane tá bonito, tá bem feito, é um 3D e umas cenas de ações fluídas, com uma coloração, uma atmosfera muito bem feita, uma apresentação da narrativa visual, dos panoramas, dos movimentos dos personagens, e em geral, assim, é um 3D bem feito também, é um anime que tem plot de verdade, tem conflitos internos de verdade, e apresenta de fato um bom cenário pra elaborar uma narrativa, uma narrativa não, elaborar uma análise dentro da aula. Qual o defeito do negócio? Cada episódio tem 47 minutos, pelo menos 47 minutos. A aula tem uma hora e meia. Isso é um baita problema. Quer dizer que eu vou fazer uma aula só aqui, de 45 minutos, mais ou menos 45 minutos, um pouco menos talvez, e a próxima metade da aula inteira, que é os... vou começar a gravar dentro de 50 minutos, só que ao invés de gravar 50 minutos, eu vou terminar daqui, por exemplo, já é 2h38 agora, eu comecei a aula 12h30, a aula vai até 2h15, a primeira metade. Então lá pro 2h05, eu vou começar a configurar as coisas, fazer, cortar aqui a gravação do OBS do YouTube, e pro subir no YouTube, cortar aqui a minha aula no meio, e a segunda metade da aula inteira, inteira, vai ser o anime de 47 minutos. 47 minutos, é 47 minutos, deixa eu conferir aqui, 43, 43, 43, 43, falei bosta, 43 minutos, mais ou menos. Mas tem a Andy, então dá pra cortar um pouquinho disso aí. Mas, enfim, eu vou passar a Andy pra vocês. Ah, professor, no centro de mídia você fica bugado, blá, 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 não sei o que lá. Vocês baixam aqui comigo, tá? Pera aí. Ah, não tenho Netflix, não tenho Netflix. Pera aí, deixa eu ver isso aqui, tá online, né? Cancelaram a minha página. Ah, não faz isso. Sacanagem, sacanagem. Cancelaram a página do cara aqui, mano. Eu tava baixando da minha página, e essa página acabou de desaparecer. Eu vou achar ela, o link dela, daqui a pouco, na... Daqui a pouco não dá tempo, né? Depois da aula, tá? Depois da aula eu acho o link de novo. Os links, os downloads. Pra vocês poderem ver a primeira temporada. Eu baixei três episódios só. Eu posso ver na Netflix também, na verdade. Eu tô cometendo um crime aqui. Mas, enfim. Mas eu baixei pra poder fazer melhor o vídeo, né? Pra mim transitar pelo anime. Sem estar na conta da Netflix e tal. Esse site aqui caiu, cara. Nossa, canagem, velho. Deixa eu ver. Vou ter a metade dele só pra ver se ele caiu inteiro. Ou só a série que foi tirada do ar por motivos de copyright. A série é da Netflix, né? Então o site inteiro foi pro saco. É. Bom. Por enquanto o site não existe. Então é o seguinte. Eu vou passar aqui, né? Logicamente gravando a tela só pro pessoal do Centro de Mídias. Não vou gravar com o DS e isso pra não dar strike no canal. Pra não dar problema. Então. Vai seis do Centro de Mídias. Vão ver tudo pixelado. Tudo bugado. Se quiserem ver. Lembrando. Pra se ter presença, precisa ver a primeira metade da aula. A segunda é com o anime, não. Não precisa. Não é obrigado. Então se você tiver a primeira parte. Pelo menos a primeira parte. Viu a primeira parte. Tá com presença. Eu controlo isso agora. Descobri que controlo mesmo. Vou lá e dou a presença pra você. Mas tem que ser inteira, tá? Esses 40 poucos minutos aqui da primeira metade. Vem inteirinho ela. Esse debate que eu tô fazendo aqui. Bem bolado agora. Aí tá com presença. Ah, o anime tava bugado. O Centro de Mídias não deu pra fazer uma boa transmissão. Bom. Paciência. Professor, por que você não faz o anime durante uma hora e meia inteira? Dá pra fazer também, cara. Mas por enquanto eu tô privilegiando isso de fazer o anime apenas em 40 minutos. E depois dar o anime de fato pra vocês. Por dois motivos grandes. Primeiro, vocês vão escolher o anime. Segundo, fazer a elaboração de análise técnica de anime com mais de 40 minutos. Quer dizer que você tá enchendo linguiça. Percebem isso no Entre Linhas Pontilhadas. Então não precisa de análises muito longas. Um vídeo de 30, 20 minutos já dá conta de um anime. Eu faço análise de filme também num canal do YouTube lá. E os filmes existem em 2 horas. Eu faço uma análise de 20, 20, 30 minutos às vezes. Depende do filme. Tem filme que dá 40 minutos. Mas... Mais que 40 minutos um filme de 2 horas, assim, não faz sentido. Então... Os episódios só tem 43 minutos. Então dá pra fazer uma análise razoável em 40 minutos, tá? Então por isso que eu não vou ficar enchendo linguiça aqui uma hora e meia. É um dos grandes motivos. E outro também que é compulsório. Você não necessariamente tem que ir. E é melhor pra vocês também. Ah, professor, eu quero ganhar presença, mas eu quero ter uma aula mais light. Então vem a primeira metade. A segunda, a segunda você escolhe. Porque é o anime se passando no centro de mídias. Enquanto nenhum governador, diretora de ensino, coordenador ou diretor via falar pra mim que eu tô fazendo pirataria, que eu tô preso. Eu posso levar um processo nas costas, eu posso me ferrar. Legal. Porque eu tô piratizando indiretamente o anime pro centro de mídias. E logicamente que é restrito, né? Porque é só aluno que acessa. Mas isso é pirataria. Eu tô comentando o crime de cara de pau mesmo. Eu tô assumindo aqui, eu posso me ferrar e pagar multa ou ser preso, ser exonerado, entre outras coisas. Porque a minha aula está transmitindo pirataria dentro do sistema do governo. Se algum coordenador olhar isso aqui, ver os vídeos, se algum aluno falar isso e relatar isso pra alguma autoridade, eu posso realmente ter problemas. Então, por favor, não falem. Peço mesmo, não falem. Senão eu posso realmente ser demitido. Talvez até perder a minha licença de professor pra sempre. Olha o risco que eu tô comentando, cara. Nossa, é muito insano o que eu tô fazendo. Mas eu vou fazer por quê? Porque a obra de arte e o diretor terá uma coisa um tanto opressiva. Eu quero que vocês debatam o anime e vejam o anime se possível. Não tem Netflix? Tudo bem. E pego o link depois que eu passar pra vocês. Eu tô comentando um crime aqui? Tô. Tô sim. Beleza. Então, mas... Beleza. Seguindo aqui, criminoso ou não, é só o mesmo. E a vida é foda, né? Mas é, faz parte. Então, gravando a tela pra vocês também, compartilhando junto... Vou cortar a câmera aqui, peraí. Senão vai dar problema, em geral. Eu gravo a tela. A gente vai junto pra Arcane, coletivamente, aqui, debatendo o anime enquanto eu desbravo por ele. Eu tenho cerca de... Deixa eu ver... Eu vou cronometrar pelo meu relógio aqui do computador. Até mais ou menos 3... Tem uns 25 minutos pra falar do anime, tá? Então vamos lá debater o anime em vez de ficar enrolando aqui. Então temos aqui a Arcane, tá? Esse anime bonitão. Vocês não tão vendo ainda porque tá na primeira página. Vou cortar o som dele pra não dar problema. Então temos aqui a Arcane, ó. Pra vocês verem, ó. Olha o estilo de sombra, Memento. Olha essa luminosidade, cara. É bonito pra caramba esse anime, cara. Ele mostra uma introdução aqui do personagem que é uma menininha. E tem uma espécie de facção de uma cidade alta, como se fosse a cidade dos nobres. E não podem viver os periféricos lá dentro. E aí eles têm um exército que vai aniquilar eles. Assim, destruir mesmo. E essa menininha protagonista aqui, a gente vai acompanhar o futuro dela depois. Não me engano. E aí ela é a menina de cabelo rosa. E ela é resgatada por um cara aqui que é o Tiff, né? E a menina de cabelo azul é a irmãzinha dela. Ou a amiga dela. Não sei se é irmã de família mesmo. Mas é tipo um... Sendo cuidada por ela. Então são essas duas protagonistas. A de cabelo rosa e a de cabelo azul. Como se fossem irmãs. Num cenário catastrófico. Onde o poder de um governante. Talvez um rei ou algo próximo a isso. Um grande governante. Com um poder militar extrapolado, né? Ele invade a periferia e aniquila os habitantes da periferia. E quem salva elas indiretamente e diretamente. É esse personagem aqui que é o Tiff, né? O grande Tiff. O Tiff... Cadê a rosa dele? É o Tiff, né? Ele, cara... Olha como bonito esse anime, cara. E ele chega e salva a galera. Mata um monte de soldado. Defende ali a fronteira da periferia. Ele é tipo um chefe do crime organizável. Literalmente ele é um chefe do crime organizado. Ele depois, né? Num futuro mais pra frente no anime, né? Num momento... Uns dois, três anos à frente. Que conta a história dois, três anos à frente. Nesses eventos aqui. Ele é tipo um cara que... É um dono de bar, né? De um estabelecimento. Alguma coisa do gênero. Tipo um pub. E ao mesmo tempo ele mexe com... Contrabando. Com tráfego. Com roubo. Entre outras coisas. Ele é chefe do crime organizado mesmo, o Tiff. E as meninas, elas são... Acolhidas. Como se fosse um... Apadrinhadas por ele. E aí tem toda a mitologia de LOL. Que eu não conheço nada. E eu não vou falar porque eu não conheço. Aí tem toda a mitologia de LOL também aqui no cenário. Vocês que conhecem LOL podem saber na hora. Porque é totalmente simbólico o negócio. Tá tudo na cara. Então vocês já sabem que é LOL, sabe? E aí tem todos os esquemas aqui. A abertura também é muito bonita. As músicas são bem bonitas também. Tem todo o esquema de introdução desses protagonistas. Que eu não lembro, não. Eu vou decorar o nome do decorrer do anime, não. Por enquanto eu não decorei ainda. Mas a menina de cabelozão e a menina de cabelo rosa, tá? Esse é o nome pra mim. Ó a estética steampunk aqui. Aqui estamos num dia normal. Um dia matutino. E aí eles têm uma missão. Esse é o primeiro episódio. A missão desse bando de vândalos, entre aspas, delinquentes, na sua busca por, entre aspas, justiça. Mas muito mais por recurso mesmo, porque eles são pobres. Eles estão roubando dos ricos, que nem o Robin Hood mesmo, pra distribuir entre eles e entre os pobres. Eles vão roubar dos grandes abastados, dos burguesinhos, dos cientistas, na cidade alta. Enquanto eles moram na cidade baixa, né? Numa periferia lá, bem abaixo da cidade. Abaixo literalmente, né? Porque é baixo mesmo do nível da cidade. Quase como se fosse um subsolo do arquipélago aqui. Nem sei onde é. Se é uma ilha, se é um continente. Não tenho a minha ideia qual lugar que eles estão, mas... Eles vão lá e fazem essa missão de roubar a menina de cabelo rosa, mais velha. E a menina de cabelo azul, também mais velha. Depois de um tempo. E elas são ladras. Ladras mesmo. E aí tem a trupe inteira deles aqui. E a trupe é quem? Tem a trupe é um gordinho, um magrelo. E as duas. Esse é o magrelo. O ladrão é um bom de abre e fechadura. Ele tem essa bi-lock-peak. Ele sabe umas coisas. O gordinho é meio que o tanker do grupo. E tem a menina de cabelo azul, que é meio que a café com leite do grupo ainda. Porque ela tem alguma agilidade e tal. Mas ela é afobada e medrosa. Olha pra você ver. Por mais que seja meio plástico um traço 3D. Eu não sou muito fã dessa plasticidade do traço. E dá expressividade um tanto mais. Aqui não tá fluido, porque eu não tô lançando o anime. Não tô jogando anime. Frame por frame aqui, né? Ou só de maneira estática na imagem. Mas ainda assim, os detalhes, a habilidade, o esmero pelo cenário em si. Ou pela caracterização do Charakter Design, né? Que é o modo como você caracteriza o personagem, né? A palheta, o estilo do personagem, né? Pode ser assim. A figura do personagem no sentido desenho, né? O desenho, o Charakter Design dele. É lógico, a animação também. Mas o desenho do personagem, o traço é bem interessante. Olha, da estética das roupas. Da estética dos prédios. A movimentação vocês não estão vendo. Mas a movimentação também influi bem, sabe? Claro que não é um anime 2D oitentista que nem um híbrido da vida. Um Miyazaki. Mas eu até acho bacana essa construção de computador. É tudo feito com computador isso aqui, né? Tudo tecnológico. É totalmente industrial. Mas mesmo assim, ele tem uma personalidade, né? Embora seja traço opaco. Ele dá uma... Ele quebra os contornos, tá vendo? Ele quebra os contornos das formas. E dá uma diluída na cor. Eu não gosto muito desse tipo de pincelamento na obra. Eu acho um pouco feio, na verdade. Mas mesmo sendo feio, no meu senso estético particular, tá? Eu ainda acho estiloso. E eu ainda acho extremamente interessante. Mas particularmente eu não acho muito bonito, né? Eu prefiro outros tipos de anime. Mas é coisa minha, tá? Mas olha aqui. Tem todo um contorno, uma opacidade. É pincelado mesmo. Parece tinta, sabe? Esse efeito de tinta junto ao 3D. Que é tinta mesmo. Tinta, no caso, é computação gráfica. Mas é uma tinta computadorizada. Mas dá uma atmosfera, uma coisa bacana. Eu acho bacana pra caramba. Eu acho muito bonito. Pelo menos. Não é meu estilo. Eu acho... Não gosto no sentido da diluição. Mas eu acho que, pelo menos, a técnica é interessante. E a técnica, ela gera certos efeitos interessantes. Pequenos efeitos bonitos, né? Como um todo, eu acho ainda meio feio. Sendo sincero. Mas ainda assim é interessante. Olha pra você ver o cenário. Reflexo aqui. Então, esse bando de ladrões, né? Esse grupo de ladrões. Toda a interação deles pra desbravar a cidade através do telhado. Eles vagando como gatunos no telhado. É bem legal essa cena de gatunos. Eles encontram uma casa. Eles arrombam uma casa. Pelo sótão. Sótão, não. Pela varanda. É a casa de um grande cientista. Eles não sabem quem é esse cara. Não interessa também. Eles querem simplesmente as bugigangas. Para as bugigangas serem o quê? Como é que um ladrão rouba? Como é que é? Quando um pirata faz um saque. É um botim. Eles querem o botim. O botim do saque. Então, o saque, o que é importante, são os objetos. Eles vão lá. Tem todo um esquema de ela ser menosprezada um pouco pelo grupo em geral, né? Tirando a melhor amiga dela, que é a de cabelo rosa. O gordinho, principalmente o magrelo, ficou um pouco... Ah, não. Ela sempre faz besteira. Ela sempre faz besteira. De fato, a personagem de cabelo azul, ela faz umas besteiras de vez em quando. Porque ela é meio desastrada. Mas eles vão lá, roubando o botim. E, lógico, é totalmente previsível que vai acontecer. Eles estão lá na casa. Vazia, né? Porque eles sabem que está vazia. Roubando a galera. E aí, o dono da casa chega. É bem isso, né? Enquanto eles pegam qualquer objeto de valor que eles vejam. Não livros, né? Não mapas. Mas objetos de valores. Incluindo ela pega aqui esses objetos dessa caixa aqui. Essa pedra específica dessa caixa aqui. Eu não sei que pedra é essa. Mas é uma pedra mágica. Aparentemente uma granada mágica também. E eu não sei ainda o poder dela. Porque só vai desbravar depois. Não explicou ainda o que é essa pedra. Então, tem essa incógnita no anime. Mas, mesmo com essa incógnita. Quando eles estão ali fazendo saque. Aí, tem todo o esquema de fugir, né? Porque descobriram, né? O dono da casa chegou. E aí, eles descobrem. Eles começam a fugir. Então, todo esse esquema de crítica social. Sobre a periferia. De como uma criança. Eles são crianças. São jogados no mundo do crime. Uma sociedade onde é violência. E alguma pomposidade. Essa casa gigante. Com um monte de livro. Com um monte de dinheiro, né? O cara não é pobre. O cara é bem... Bem... Bem dotado. Eu posso falar pra alguém. Ele tem uma renda, sabe? Uma renda alta. E ele tá numa cidade alta. Ele é um nobre, entre aspas, né? É uma elite. Ele é da elite. E esses caras não são da elite. Eles estão ali como ratos de esgoto. Literalmente ratos de esgoto. Eles entram no esgoto numa parte da fuga. Aí, eles começam a fugir. Por quê? Porque uma pedra dessas que ela tava carregando. Uma daquelas pedras azuis. Cai no chão. Enquanto ela tá fugindo. Do dono do negócio. Que tava tentando abrir a porta. E a porta tava presa pra uma cadeira. É legal porque. Quando ela cai. Ela não sabe o que vai acontecer com a pedra. A pedra cai do bolso dela. Ela tenta pôr todas as pedras no bolso. Quando elas caem. Essa pedra vai rolando, rolando, rolando. E vira um efeito em cadeia. Efeito em cadeia gera uma explosão. Ela destrói parte do prédio. E quando destrói parte do prédio. Todo mundo descobre que elas estão roubando. Aí, a fuga é essa. A fuga é fugir pelos telhados. Enquanto tem aqui os escombros, né? Da destruição do prédio. E os guardas correndo atrás dela. Que nem louco. Das meninas e dos meninos. São quatro do grupo, né? E eles fogem. E essa cena de fuga é sensacional, cara. É sensacional. É muito legal mesmo. Tem uma animação muito bacana. Daí eles desesperadamente correndo. A única que tá segurando todo o botinho na mão. É ela com a mochila. A menina de cabelo rosa. Parece que tá sem nenhum roubo. Tirando a menina de cabelo azul. Que colocou as pedras no bolso dela. Aquelas pedras num recipiente perto da cintura dela que ela tem. Que é quase uma pochete. Aí a cena de fuga deles fugindo. E pela cidade. Aquela fuga urbana. Parece cinematográfica, assim. Quando vai mostrando a paisagem. Mostrando os becos, as vielas. E eles fugindo desesperadamente da polícia. E é da hora pra caramba. Aí eles chegam num ponto. Eles conseguem despistar e pulam pro esgoto. É uma cena muito boa essa cena. Aí eles conseguem fugir pro esgoto. Aí eles perdem de vista eles. Aí vão pro esgoto. Vão pra periferia. Voltam pra território deles. Pra casa deles. E aí também mostra a hierarquia dentro da periferia. O que é hierarquia dentro da periferia? É tirando a parte que eles xingam. A menina de cabelo azul. Porque foi ela que causou a explosão. E ela desastrada. E blá blá blá. E daí deu toda essa treta da fuga e tal. Mas enfim, elas são grandes amigas. Então não tem nada de errado entre essa fuga e tal. Mas aí eles encontram os lowlife. O que são os lowlife? A pessoa das ruas. Os guetos. Esse cara aqui, por exemplo. Que é o chefe dos caras do gueto. Tá ali, né? Vadiando, né? E percebe que eles tão voltando do botinho. Voltando com o botinho do roubo, né? Ele quer fazer o quê? Quer dar uma prensa, né? Já que eu sou um lowlife. Eles também são um lowlife. Ladrão que roubar ladrão. Mil anos de perdão. Então vou roubar o botinho dos caras. Ou seja, zoado, né? Roubar o lucro da galera. Aí eles brigam. Brigam mesmo. E o soco deles é as lutas de soco que eles saem na mão. Uma gangue brigando com a outra, né? Alguns adolescentes brigando com outros adolescentes. E cara do céu! A luta é muito legal também. É muito bem feito, assim. Os socos, a coreografia. O estilo de combate. É um estilo bem... Briga de rua. Não tem nada de arte marcial. É briga de rua na veia. E o gordinho é bem tanker mesmo. Ele é truncado. Ele é fortão. Ele arrebenta com a galera. A mina de cabelo rosa também é bem tática. E vai soco, sangue, sei lá o quê. E a mina de cabelo azul acaba ficando com sacola. E aí um cara persegue ela. E ela foge desse cara. Aí tem toda uma fuga. E é muito legal essa fuga. Porque mostra o quanto ela é, de fato, limitada. Ela só consegue fugir. Ela não tem nenhum tipo de habilidade pra brigar. Ela é bem café com leite mesmo. Enquanto todo mundo tá se lascando ali no meio da galera. Ela tá desesperada, foita ali. Não tem o que fazer. E ela começa a fugir. Aí a mina de cabelo rosa e os caras acabam vencendo a batalha. Spoiler, né? Eles acabam vencendo a batalha. Aí tem esse esquema ali. E as consequências desse conflito, que são os posteriores, né? As consequências em relação à briga de gangue. O que acontece com esse cara aqui, que é o líder da gangue, que tentou roubar a mina de cabelo rosa. Aí o negócio começa a ter um plot no anime. Aí é tipo um gancho pro anime deslanchar. Aí você vê toda a estrutura da periferia, todas as ruelas e todos os esquemas. Ele até pensa em sacar uma faca. Essa parte é legal. Ele saca uma faca. Não, agora eu vou dar um de macho. Aqui ela olha assim pra ele, né? A mina de cabelo rosa e fala, certeza mesmo? Você quer dar um de macho mesmo? Você aguenta o tranco? Você tem certeza disso? Aí ele dá uma baixada de bola. Aí ele não aguenta. Aí acontece com o Botin, né? Com o lucro delas. Ela tá fugindo desesperada. Só que ela tá sendo perseguida. Ela ia levar um pau, assim. Ela ia ser roubada. Ela ia ser roubada e ia perder o dinheiro. Só que nisso, ela sem querer, ela sacrifica o Botin. O Botin cai no rio, no lago. Ela sem querer sacrifica o Botin pra fugir. Ela tem um esquema aqui que ela tá acuada, né? Que é um rato. Ela caiu num lugar que tem uma... Sem saída, né? Uma rua sem saída. Ela tá literalmente acuada. E essa parte aqui, ela meio que perde o Botin. Eles roubaram. Eles sofreram. Eles destruíram a cidade. Eles fizeram um caramba 4. E não deu em nada. Foi um desastre completo. Deixa eu ver aqui em quanto minutos eu já falei de aula. Foi um desastre completo. Foi um zero à esquerda generalizado. Então foi muito triste isso, né? Eles não conseguiriam o que eles queriam lá. Aí ficou um puto com ela. Porque ela perdeu todo o lucro do roubo. Eles vão lá e eles vão voltar pro refúgio deles, né? Volta pra cidade deles. Volta pra periferia. E essa cena que eles chegando na cidade é ótima, cara. É muito legal também. É uma boa cena. Muito bem. A atmosfera é ótima, cara. É assim. Periferia é steampunk, velho. Aí tem tudo esquema. Das prostitutas. Dos lowlifes. Outros lowlifes. Pequenos ladrões. Estelar natários. A galera que vive ali no completo. Ó, pra você ver essa estética, cara. Tá muito bonito o anime, cara. Tá muito bonito. Assim, tá muito legal mesmo. Bonito no sentido de atmosfera e de... Eu não gosto muito do estilo, né? Desse pincelado. Desse tipo. Modo de tinta eu não sou muito fã. Mas mesmo eu não sendo muito fã, eu tenho que reconhecer, cara. É a caracterização do cenário. Tá ótima. Tá ótima mesmo. Tá quando eles voltam lá pro refúgio deles, né? Que é pro bar lá do chefe. Tiff. Aí o Tiff sabe que eles fizeram um esquema lá. E a noite se começa a correr. Que noite se começa a correr. Que alguém invadiu a cidade alta. Roubou e destruiu propriedades. O negócio foi feio. O negócio deu eco. Deu problema. Aí, enquanto esses caras aqui estão no bar do Tiff, né? O bar do chefe. Tentando roubar esse peão aqui. Que é um cara normal, né? É um contratante, pode dizer assim. Com algumas moedas. Sendo roubado por esses dois aqui. Sendo literalmente roubado por esses caras. Aí o Tiff mostra toda uma estrutura de comandante. Eu sou o cara do submundo, não sei o que lá. Vou mostrar o meu poder. Ele demonstra a autoridade dele. Levando esses caras aqui a se colocar no lugar deles, né? E aceitar a situação como ela deveria ser aceita. Então ele é o chefe dos tranqueiras, né? O chefe dos ladrões. Então ele tem maior arqueia, maior peso. A galera que é inferior a ele. Que tá no bar dele e tal. Ele já bota respeito ali na turma, né? Até fuma um cachimbo e tal. E empurra assim, ó. É assim que funciona, beleza? Não vou fazer besteira aqui no meu território, não. Ok? Eu que mando aqui. E aí fica tudo no esquema. Mas aí depois ele vai atrás dos apadrinhados deles, né? Que são as crianças. Essa foto tá bonita. Essa imagem foi legal. Então ele vai atrás das crianças. E vê o que diabos elas fizeram, né? Porque deu merda. E ele sabe que deu merda. E sabe que foi elas. Ele vai dar um erg nelas. E dá um erg mesmo. Caramba, o que vocês fizeram, né? Aí, ah, não. Perdemos o butim. Perdemos o roubo. Aí ele fala, ah, que bom que vocês perderam. Porque agora pelo menos não tem pista, né? Então ninguém roubou. Ninguém vai conseguir provar que vocês roubaram. Porque vocês não tem nada em mãos. Entretanto, na pochete da de cabelo azul tem alguma coisa assim. São as pedras que explodiram, né? Uma das pedras que explodiu. E as outras que não explodiram que tá na bolsa dela. Guardada junto a ela. Então aí tem um parte do butim também que vai dar a âncora, o norte pro próximo episódio pra ter o desdobramento da história. Que é interessante. Mas aí tem todo um esquema de hostilizarem a menina do cabelo azul. A de cabelo rosa sem querer também tá um pouco irritada. Mas ela não hostiliza ela diretamente. Mas tem uma conversa com a menina de cabelo azul acaba ouvindo entrecortada e acaba se ofendendo também. Sendo abandonada pela irmã. Irmã de, sei lá, de vida, né? Não sei se é a irmã de verdade. E o chifre matando a pau na sua gerência de mundo do crime. Ele é o protetor. É o grande... É o grande pai, assim. Pode ser. É o good father. É o mafioso general, né? Ele dá todo um esquema, um discurso. As falas são bonitas. A estrutura de roteiro. Porque tem um roteiro legal. Esse roteiro de contar a história desses personagens aqui. É um roteiro que é empático. Você fica com grande vínculo com eles. Aí ele até pega umas coisas que ele tem mesmo, dele mesmo. Um tipo de quinquilharia. Umas quinquilharia que ele tem. E finge que foi roubado dessas quinquilharia. Por quê? Porque ele vai levar lá para o contratante dos moleques. Os moleques, eles tinham um contratante. O contratante era um cara de um bar lá. Tipo um cara que oferece serviços. Caso você queira fazer esse serviço, você vai lá, faz o serviço. Leva para ele o resultado do serviço. E ganha uma grana em troca. Então esse cara contratou a gangue aqui. A gangue de moleque, né? Ele leva para esse contratante um botim falso, né? São as próprias coisas que ele angaria. Aí quando ele vai para esse bar aí. Com essa pedra que ela manteve, né? Ele vai para esse bar aí desse contratante. Aqui tem a cena que a de cabelo azul se sente ofendida. Porque ele começa a falar mal dela. Depois ele leva um erg. Esse magrela leva um erg da de cabelo rosa. Ele exagera, né? Ele é bem toscão. Ele fica jogando a quase os outros. Mas ele mesmo é um personagem bem fraco. E bem hipócrita, pode dizer assim. Então ela joga tudo na cara dele. Aí, mas a de cabelo azul não percebe isso. Porque ela não estava mais ali. Ela fugiu depois de um tempo. Ela não sabe. Ela queria falar que tinha mantido parte do botim com ela, né? A de cabelo azul. Só que ela vê essa conversa. Ouve pela porta. E depois ela fica toda fragilizada. Porque ela... Nessa conversa que eles falam um monte de coisa. E aparentemente, né? Até onde ela ouviu. A de cabelo azul ouviu. Ela estava sendo zoada, né? Diminuída. Por causa das características dela. Mas ela só ouviu metade da conversa. Aí depois que ela foge. Ele é agredido pela mina de cabelo rosa. E mostra o chife. Ela bota ele no lugar dele. É muito legal essa parte. Porque essa cena é mó legal. Mostra a personalidade dessa mina de cabelo rosa. Ela é mó carismática. Aí mostra o chife também. Que é um personagem bem legal. Conversando com o contratante. Esse aqui é o contratante. Esse contratante aqui. Mostra ali o pseudo-botim. Daí tem todo um esquema ali de storyteller. De como funciona a vida num submundo. Blá, blá, blá. Esse moleque de cabelo branco é legal pra caramba também. Esse aqui é o gordinho que foi fazer um suporte ali pro chife. O chife também. Ajudar ali. Qualquer coisa precisava. Virar o vigia, né? Aí entra a guarda. E a guarda corrupta. Não é a guarda qualquer guarda. Vem os guardinhas lá do raial. Da cidade alta, né? Dá um ergue. Na galera da cidade baixa. Conversar com o chefe do crime organizado. Que o chefe do crime organizado é exatamente o chife, né? Que eu não lembro o nome dele. Mas é o chife. Se chama de chife por enquanto. Aí entra aqui a general, a comandante. E fala dos contratos. Esse aqui é o sidekick dela, né? O sidekick meio nada a ver. Ele é meio toscão. Mas depois ela entra e dá uma ordem no esquema, né? A ordem no esquema é a comandante. Aí a comandante conversa com o chife. Falou, ó cara. Foi pesado o que fizeram. Vai dar problema. Não vou conseguir controlar. Vamos ter que ter um payback. Vai ter que dar um pagamento. Isso aqui não vai ficar barato, não. O dano foi amplo. O roubo foi exagerado. E assim. Vai ter efeito colateral. E não tem o que eu fazer. Eu vou trazer a galera aqui. Vou macetar vocês. Se você não me der um nome. Se você não me entregar alguém. Se não tiver um laranja aqui. Qualquer que seja. Ou não entregar o culpado. A gente vai arrebentar com a periferia. Foi o que ela falou. E aí no episódio seguinte. Que é o próximo episódio. Talvez ela volte mesmo pra arrebentar com a periferia. Enquanto tem esse esquema aqui. Novamente de steampunk. Que é esse moleque aqui. Que eu acho o maior. Uma gente boa. Achei ele legal pra caramba. Ele fica escutando e vendo. Através do mecanismo aqui. Esse mecanismo aqui nessa ponta. É tipo um binóculo. Bem estranho. Tipo um monóculo de submarino. E também um escuta de submarino. Ele ouve a conversa inteira. Ele sabe o que aconteceu com o Tiff. Com a mina ali da guarda real. Mas esse episódio é mó foda cara. E eu achei muito bem. Uma boa introdução pra uma história. Eu gostei bastante da introdução. Aí depois também mostra o lado. Do verdadeiro inimigo. Quem é o verdadeiro inimigo desse anime. O Arkane. Chegando aqui as partes das engenhocas. Do simpank. Que é ótimo cara. Essa vitrolona. Que genial. Aí tem os inimigos né. E a minha de cabelo usa toda chateada né. Por não ter conseguido. Ela é engenheira na verdade. Ela é uma grande cientista. Ela é tipo uma... Quase assim... Como é que é o nome? Quando você é um personagem que cria coisas. Eu não lembro o nome agora. Da classe de personagem que faz essas bugigangas. E é quase como um buffer né. Ela é quase um buffer. Ah tem um nome pra isso. Não é bardo. Mas é uma pessoa que é buffer né. Ela buffa os outros amigos né. Ela é suporte. É um personagem de suporte. No RPG ela seria um suporte. Ele é o gordinho. É o tanker. O magrinho é o ladino. Ela é a suporte. Ela dá suporte pro grupo. Não é clérigo. Mas é suporte de tático né. Pode dizer assim. Então ela é... Ela tem a classe de personagem. Porque é um RPG né. É LOL né. Então é classe de personagem de RPG. Então aí você pode segmentar a galera em características de RPG sim. Assim como o Tiff é o grande guerreiro né. Pode dizer assim. Aí tem tudo um esquema aqui. De ela conversar com a menina de cabelo rosa. Ficar um pouco sentida. Mas se manter na dela. E depois aqui mostra a reconciliação das duas. É uma reconciliação muito bonita. Mostrando o quanto ela mesma de cabelo rosa. Era frágil. Já deu um tempo praticamente. E como ela conseguiu superar a sua própria fraqueza. E subir na vida. Entre aspas. E pra terminar a aula. Mostra o antagonista. Que é o antagonista que é esse cara aqui. Quer ver? Só pra pular um pouco aqui da reconciliação delas. Mas a cena é linda. Olha que da hora cara. Cidade inteira. Cidade alta. Cidade baixa. Cidade baixa. Periferia. Da hora né cara. Muito louco cara. Mas seguindo aqui. Então tem o grande vilão. O grande vilão pega o low life lá. O ladrão de ladrão. E dá um erg nele. E aí ele também está sabendo né. Que o Chief está envolvido. Ele é o contra o Chief. Ele é tipo o competidor do Chief. Ele quer derrubar o chefe do submundo. E ser o chefe do submundo. Ou seja. Ele é contra a galera que. Contra a gangue que roubou lá. E contra o Chief. Que é o protetor da gangue que roubou lá. As engenhocas. As bugigangas. Da cidade alta. Então ele é o grande vilão da série. Perentemente até o momento. Tem uns esquemas de ciência aqui. Que eu não sei. Que é alquimia né. É interna lol. E que tem um monstro. Faz virar uma bestialidade. Tem um rato aqui. Que ele é infectado por uma. Por uma coisa. Que ele vira um monstro. Ele come um gato e tal. Então tem tudo um esquema de. De plot secundário. Que vai ser desenvolvido no decorrer dos próximos episódios. E aí acaba o anime. É só créditos. Mas eu estou bem curioso. Para ver o desenvolvimento do arco né. Desse low life aqui. Que sobreviveu. Mas está com o rabo entre as pernas né. Está sobre uma custódia né. Está com rédea curta. Nesse outro aqui. Que é o chefe do submundo. Mais obscuro. E como vai se desdobrar. A saga desses adolescentes. Vocês vão ou não crescer. Vocês vão ganhar os poderes outros ou não. E como vai se desdobrar. Toda essa. História. Do. Do arcane. Então eu estou bem animado com essa série de animação. Espero ter sido um review funcional. Para quem ouviu. Vou acabar por aqui. Com esses 10 minutos antes de acabar a aula. Mesmo para poder gravar o episódio inteiro. Na segunda metade tá. E aí fica a segunda metade rolando o episódio. Para vocês poderem ver. Lembrando. Não falem para ninguém. Por favor. Eu já vacilei fazendo isso com entre linhas pontilhadas. Estou fazendo de novo. Talvez dê merda. Talvez não dê. Eu não sei. Eu vou ficar realmente. Na sorte mesmo. Como na YouTube. Não é aberto. Para o público em geral. Só para os alunos. Talvez não dê problema. Esperando que. As pessoas que veem isso aqui de verdade. O que? Meia dúzia? É isso? Então. Estou piratidando para meia dúzia de pessoas. Quase de nenhum. E tudo bugado ainda. Porque é o centro de mídias. Então. Gravação de vídeo. Tudo zoado. Eu não estou jogando isso na internet. Ah. Mas tem aquele esquema de que está provando. Sim. Está provando que eu baixei o vídeo pirata. É prova que eu baixei pirata. E se existisse. E se qualquer tipo de corporação quiser vir atrás de você. E te processar. E te arrebentar. E destruir sua vida. Eles fazem. Isso aí mesmo. Está foda. Eu estou jogando isso no YouTube também. Minha confissão no YouTube também. Isso é ridículo. Mas eu estou confessando. Esse crime é. Esse crime é de direito autoral. É na cara de pau. Mas eu não sou o único. Se for para prender todo mundo que faz crime de direito autoral no Brasil. Eu vou prender metade da população. Porque todo mundo faz isso. Brasil. Metade da população é preso. Todo mundo que consome a pirataria. Até os caras que é rico. Minha classe média. Então. Eu não sou o único. Complexo. Da vida. Mas isso aí galera. Obrigado por assistirem aí. Quem assistiu. Está com presença. Quem chegou até aqui. E é isso aí. Falows. E agora eu vou cortar aqui. Cortar também a gravação do OBS. Do YouTube. E bater o anime para vocês verem. Depois de um monte de spoiler. Mas vejam aí. É legal de ver o fluxo da animação. Presta atenção no como as coisas se desdobram. E os arcos de personagens. Que são arcos bem legais. E é isso aí galera. Obrigadão. E até mais. Falows. Até mais aí. Então. Finalizei a sessão aqui. Cortar aqui a gravação também. Até mais pessoal do OBS YouTube. É a próxima. Episódio 2 de Arcane. E não falem do que eu fiz aqui. Beleza. Então a gente se vê na próxima. Falou galera.